Música Certa noite eu tive um sonho que me deu grande saudade Sonhei com os violeiros que estão na eternidade Na terra também há outros com as mesmas qualidades Mas eles souberam ser violeiros de verdade Encontrei José Fortuna junto da velha paineira O Belmonte acariciava a pombinha mensageira Raul Torres e Florencio conversaram a tarde inteira Com a cabocra Tereza lá no morão da porteira Tonico no pé de pé junto com Chico Mineiro No rio de Piracicaba navegava o Tião Carreiro Morena dos olhos pretos nos braços do marrueiro Zé Carreiro sapateava lá no fandango mineiro Com a índia paraguaia encontrei o Cascatinha Com a garça branca nas mãos logo chegou o Vieirinha O Barrinha cochilava nos braços da Ciganinha Vi um coração de luto no peito do Teixeirinha Serrinha e Caboclinho foi chegando nesta hora Dentro de um carro de boi de Bom Jesus de Pirapora Vinte anos do nenete recordação até agora O pedreiro João de Barro mineiro mandou embora Desceu do disco voador nosso saudoso Palmeira Com o seu primeiro amor via em Ana tão faceira O Luizinho foi chegando numa besta machadeira Na garupa ele trazia o menino da porteira Luiz Gonzaga e seu baião na sombra do juazeiro Nos braços da flor da lama paiozinho prisioneiro Eu acordei nesta hora com enorme desespero Chorei lágrimas sentidas que molhou meu travesseiro